Messi para o Barcelona mais uma vez, 21 vezes Messi no Campeonato Espanhol, ele faz o segundo, o Barça com um jogador a mais, retoma a liderança do Campeonato Espanhol e coloca toda a pressão sobre o Real Madrid, Messi 2 Barcelona, 0 Valencia, que bonita jogada do Messi e Tigorlaço mais uma vez, está com a macaca em Maurão Vamos ver se o Guardiola não escala mais ou menos para jogar centralizado